Ok, muito bem, diretamente do estádio do Canadá, o jogo está empatado 1 a 1, a América teve um pênalti aos 41 minutos e converteu aos 43 minutos, a árbitro mandou voltar, é porque eles estavam arrumando ali a formação e de repente quando voltaram acabaram concluindo o empatado jogo aqui. Estou com o meu colega aqui do Esporte TV junto, trabalhando muito, e outros rapazes aqui do SPN junto aqui, tudo na gavinha, tudo junto aqui, é isso aí, vai, está 1 a 1 jogo aí, os dois disputando a briga pelo bicampeonato da Copinha entre Palmeiras e América Mineiros, está muito bonito o jogo, está muito gostoso de se ver esse jogo, jogaço, jogando bola, está digno para uma final da Copinha, a sua 53ª Copa e aniversário de São Paulo, parabéns São Paulo, 469 anos, está completando hoje o aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro, a capital paulistana das maiores capitais do mundo, é isso aí, olha lá, enquanto isso a torcida está lá relaxando, vai todo mundo tomar a guinha, a torcida do Atlético Mineiro, a torcida do Atlético Mineiro também está nesse lado, estou me dando arrumando aqui, daqui a pouquinho mais informações para vocês entre Palmeiras Sul e América Mineiro, também aqui no estádio do Canindé, no estádio da Portuguesa, Copa São Paulo 2003, a famosa Copinha, maior campeonato de base do mundo.